Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente no The Sims Mobile Você deve ter visto ou não com um monte de gente tirando print dos seus sins e contando histórias, isso é normal E ultimamente, nos grupos que eu estou, eu vejo as pessoas postando fotos dos seus sins E reclamando que tá em baixa qualidade, que eles ficam feios e não sei o que E aí uma pessoa falou assim, gente, mas usa esse aplicativo Aí pronto, choveu de foto de sim, bem editado, bonito, qualidade boa E eu baixei esse aplicativo e sim, é isso que a gente vai fazer hoje A gente vai tirar fotos dos nossos sins e vamos editar eles com o aplicativo Eu nunca abri o aplicativo antes, então eu não sei de nada Então a gente vai fazer algumas fotos e vamos editar assim, só por diversão mesmo Porque eu ainda não tenho 40 mil pra comprar outro lote, né E agora também muitas coisas mudaram, desde o meu último vídeo eu falei da vizinhança Mas também o que acontece, agora a gente tem a noite Ó, voltamos pra casa e tá de noite aqui Eu não sei como é que funciona, se é de acordo com o que tá aqui fora Mas enfim, vamos começar a tirar nossas fotos Primeiro eu quero tirar uma foto aqui dentro, ó Quero tirar aqui pra ver como é que fica, tipo, pra comparar com os outros lugares Então faz uma cara bonita aí Aí, boa, 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 gostei dessa Agora a gente vai tirar uma no escuro E uma da criança aqui, sei lá A criança é a criança, né Uma foto no escuro Quero ver se o seu aplicativo é poderoso mesmo E lembrando, gente, que o aplicativo só edita 3 fotos por vez que você entra nele É o que falaram Então a gente vai tirar uma foto de cada integrante da família Olha só que bonito Olha, ficou boa a foto, hein Cadê a criatura agora, a criancinha? Tá aqui Ai, meu Deus, fica parado Fica parado Olha aqui, ó Pô, a criança com a mesma cara esquisita Ah, eu não sei, tirei 3 prints com a criança com a mesma cara Vai ser essa, então Vamos lá e vamos cortar elas agora Pra gente editar já, tipo, bonitinho O problema, gente, que faz a galera editar É que elas ficam meio, tipo, esquisitinhas, assim Gente, a criança tava literalmente com a mesma cara em todas as fotos O nome do aplicativo é Remini Ou... Remini Eu nunca abri esse aplicativo, não sei Não sei mesmo Vamos fazer, então Acho que é esse daqui Enhance Tá, gente, entra com o meu Facebook aí Enhance Ó, 3, 3 Eu tenho 3 mesmo Nossa, gente, um crédito usado Que horror Tá, ele vai ficar fazendo Vai ficar processando A gente já vai pôr o resto na fila Porque a gente não tem tempo, não É sério A bateria da minha câmera tá acabando E do menino calo Tá, e agora, onde que tá a história? Ah, achei Beleza Então funcionou? Gente, meu Deus Funciona mesmo Eles ficam com cara de pessoa real Ó, esse é assim Esse é com Eles ficam lisinhos Ó, olha como tava zoadinho no canto E olha como é que ficou Meu Deus, eu adorei Eu adorei Vamos ver esse agora Vou puxar tudo aqui Fazer uma plástica Não sei se vocês viram aqui no olho Que o olho mudou no lugar A criança agora A criança era assim A criança ficou Ih, gente Não funcionou nesse Tá tudo igual É, esse não funcionou Mas vocês viram, gente Eu achei bem legal o aplicativo Pra quem quiser É Remini o nome E por favor Compartilhem comigo A foto dos seus familiares Na verdade Eu vou postar no grupo E vou deixar o link da minha postagem Aqui na descrição Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi um videozinho rápido mesmo Assim, só pra gente, né Dar uma descontraída De toda aquela seriedade De guardar dinheiro e tudo mais Se você gostou Deixe o seu like Não esquece de se inscrever no canal E de compartilhar esse vídeo Tchau Tchau